Ferramentas e máquinas foram destruídas. O incêndio aconteceu nesta oficina no bairro Anchieta, em São José do Rio Preto. As paredes e o telhado do estabelecimento também foram atingidos pelas chamas. O corpo de bombeiro chegou a tempo de evitar que o fogo se alastrasse pela casa que fica nos fundos. Apesar disso, um dos cômodos ficou danificado. Aqui no local o incêndio já tinha tomado toda a oficina e havia risco de se alastrar para a residência e para as edificações vizinhas. Então a ação principal da primeira viatura que chegou foi fundamental a razão disso. Eles controlaram e fizeram com que o incêndio ficasse confinado apenas na oficina. A área próxima ao local teve de ser interditada. Os bombeiros fizeram um rescaldo no estabelecimento. A preocupação era com a incidência de focos de incêndio, além do risco de explosão dos cilindros com produtos inflamáveis. Qual a importância da ação do corpo de bombeiros no rescaldo? O rescaldo era necessário para checar se todos os focos de incêndio estão devidamente controlados, precisando a importância de mexer o menos possível no local para fins de perícia. O prédio era alugado e, segundo a polícia, não tinha alvará para funcionar. O responsável pela atividade no local não quis gravar entrevista, mas disse que com o incêndio vai ter um prejuízo de cerca de 10 mil reais. As causas do incêndio devem ser investigadas. A suspeita dos bombeiros é que a instalação elétrica possa ter provocado o acidente.